Estamos reunidos nessa sessão solene para prestar uma justa e merecida homenagem a dois grandes brasileiros, dois advogados que muito se dedicaram à justiça e à sociedade desse país. Refiram-me aos doutores José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao nobre deputado Paulo Teixeira por ter requerido a realização dessa sessão de homenagem. Iniciativas como essa dão a essa Casa do Povo a oportunidade de enaltecer o trabalho e a vida de expoentes da sociedade brasileira, como é o caso dos homenageados de hoje. Senhoras e senhores, recentemente o Brasil perdeu dois advogados de grande destaque na luta contra as injustiças que acometem todos os brasileiros. Eles transformaram o exercício do direito em uma missão contínua a favor das pessoas, protegendo direitos e garantias asseguradas em lei. Sem dúvida, essa deve ser a maior inspiração de todo profissional do direito. Desafio que os nossos homenageados superaram com excelência. José Gerardo Grossi exerceu diversas funções ao longo de uma carreira inteiramente dedicada ao direito. Iniciou sua trajetória atuando como advogado em Minas Gerais. Mudando-se para a nova capital do país nos anos 60, trabalhou como defensor público, como promotor e como professor da Universidade de Brasília. Foi também, durante décadas, um dos advogados mais importantes e atuantes da capital federal, sendo escolhido por três bienios, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão Distrito Federal. Por seu profundo e amplo domínio nos estudos jurídicos, foi escolhido ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, nos anos 90, vindo a ser nomeado ministro efetivo daquela corte em fevereiro de 2006. Os predicados associados à memória de José Gerardo Grossi, frutos de uma vida inteira de muito trabalho e de muito empenho, seriam suficientes para preencher todo o tempo destinado a esta sessão. Mas hoje, temos a honra de homenagear também outro advogado político e homem público dessa nação, o saudoso Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Senhoras e senhores, nos anos 70, Sigmaringa Seixas defendeu diversos presos políticos durante o regime militar, insurgindo-se com coragem e determinação contra a tirania e a perseguição. Em 1976, tornou-se conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal, cargo que viria a exercer durante quase 10 anos. Na busca por levar sua luta além das cortes de justiça, lançou-se a política, tendo sido eleito deputado federal constituinte em 1986. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, posicionou-se contra a discriminação racial, contra a pena de morte e a favor dos direitos dos trabalhadores da reforma agrária. Mas aquele seria apenas o início de uma longa e profícua carreira política dedicada ao povo desse país. Foi deputado federal por dois mandatos, tendo ocupado diversos cargos de destaque nesta casa e concorreu ao cargo de vice-governador do Distrito Federal nas eleições de 1998. Senhoras e senhores, como todos sabemos, a vida está repleta de injustiças. Muitos são os crimes, as injúrias, as ameaças e as humilhações porque passa diariamente o povo desse país. Esse é um flagelo que a todos atinge, mas alcançaria níveis ultrajantes se não houvesse no Brasil cidadãos como os doutores José Geraldo Gross e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, homens que dedicaram a vida à difícil tarefa de defender os mais pobres e lutar a favor da justiça. Concluo esse pronunciamento de abertura, enaltecendo mais uma vez a memória, as conquistas e a vida desses dois grandes juristas. Sem dúvida, se tivéssemos mais profissionais como Gerardo Gross e Sigmaringa Seixas, haveria menos injustiça nesse país. Certamente, a luta desses notáveis cidadãos em prol do nosso povo fez do Brasil um lugar melhor. Muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Eu peço ao deputado Rui Falcão, que assuma a presidência da mesa, para que eu faça o meu discurso de homenagem ao doutor José Gerardo Gross e ao doutor Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Para a sua presidência, o deputado Rui Falcão. Essa ponta não fica, ele cai bem. Essa ponta não cai bem. Com a palavra o deputado Paulo Teixeira. A Câmara Federal tem a honra de prestar as homenagens a dois grandes homens públicos que honraram a história do nosso país e da advocacia brasileira, José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. José Gerardo Grossi nasceu em 22 de agosto de 1932, em Abre Campo, como ele dizia, perto de Manhuaçu. Formou-se em 1957 pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Iniciou sua vida profissional como advogado, em 1958, nas comarcas de Abre Campo e Manhuaçu, em Minas Gerais. A profunda convicção democrática o acompanhou por toda a sua vida. Pela defesa firme de suas ideias, pagou alto preço pessoal na luta contra o arbítrio. Iniciou sua carreira acadêmica em 1964, como professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Administrativo no Departamento de Direito Público da Universidade de Brasília, o NB. Em 1965, foi demitido por motivos políticos, juntamente com outros 14 professores. Em solidariedade a eles, outros 200 professores pediram exonerações de seus cargos. Em 1965, ingressou na carreira de defensor público e, mais tarde, exerceu a carreira de promotor público. E, em 1969, sofreu sua segunda cassação do seu cargo de promotor público, desta feita pelo Ato Institucional nº 5, juntamente com o grande amigo de toda a vida, José Paulo Sepúlveda Pertence. Trabalhou no Supremo Tribunal Federal como secretário jurídico do então ministro Hermes Lima, caçado igualmente pela ditadura militar. José Gerardo trabalhou no escritório de advocacia do ministro Victor Nunes Leal. Foi ministro efetivo do Superior Tribunal Eleitoral nos anos de 2002 a 2008. Como advogado, foi um brilhante advogado. Combativo. Advogou para a liderança de diferentes espectros políticos, como Antônio Carlos Magalhães e Luiz Inácio Lula da Silva, de que foi grande amigo. José Gerardo Grossi era uma pessoa íntegra, generosa, solidária e autêntica. Deixou a viúva Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz, que também trabalhou com ele durante 40 anos. Deixou os filhos Vitor, José Arthur, Murilo, Tiago, Valeriana, Maria e Antônio Miguel. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, SIG, nasceu em 7 de novembro de 1944, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense, em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. mudou-se para Brasília, em 1976, seguindo os passos do seu pai, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, que se mudou para a cidade após ter sido preso pela ditadura militar. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal. Foi fundador do Comitê pela Anistia, conselheiro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e da Anistia Internacional. Advogou para presos políticos e para perseguidos pelo regime militar. Foi advogado dos padres franceses Aristides Camille e François Guriot, expulsos do Brasil. Foi deputado constituinte pelo PMDB de 1987 a 1990. Como deputado constituinte, foi relator da comissão que elaborou o capítulo da União Distrito Federal e Estados. Fundou o PSDB e foi reeleito deputado federal em 1990. Posteriormente, foi eleito deputado federal pelo PT de 2003 a 2007. Nesta ocasião, foi presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Excelente advogado. Ele foi conselheiro do ex-presidente Lula para os assuntos do judiciário e se tornou amigo e confidente do ex-presidente. Hábil e conciliador, tinha pés de algodão para transitar entre os poderes. Generoso, solidário, hábil. E a sua habilidade é um exemplo para os dias de hoje, de uma sociedade polarizada, da intolerância. Sigue era exatamente o contrário. Era o homem do diálogo. Sigue, como chamavam os amigos, teve ao seu lado a força de sua esposa, dona Marina Lúcia de Carvalho, com quem teve dois filhos, Guilherme Sigue Maringa Seixas e Luísa de Carvalho Sigue Maringa Seixas. A vida deles, Sigue e Grossi, se encontraram na luta pela democracia. Eram amigos queridos, compartilhavam o amor ao direito, o compromisso com o Brasil e os mais importantes valores da liberdade e da justiça. Para eles, como advogados, fale a frase célebre de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covardes. Da vida deles, para explicar o sofrimento da partida, vale uma frase de Guimarães Rosa. Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa é a alegria que ele quer. Guimarães Rosa. Grossi e Sigue nos inspiraram na defesa da democracia, do Estado de Direito e da Constituição. lutas tão necessárias nesse tenebroso momento que passa o Brasil. Nos ensinaram a alegria. Se foram, para ver se somos capazes da alegria sozinhos. Essa é a alegria que Deus quer. A José Geraldo Grossi, a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, nós, parlamentares, em nome dos brasileiros, prestamos as nossas homenagens nesta manhã. Muito obrigado. Devolvo a presidência dessa sessão solene para o deputado Paulo Teixeira. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra agora, agradecendo a presença, para o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Você vai fazer... Você vai passar para a mesa? Passa a sua palestra primeiro, e depois eu falo para o deputado e Maranço pela manhã. Está bom. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Paulo Teixeira, que preside esta sessão. Cumprimentar o doutor José Eduardo Cardoso, ex-ministro do Estado da Justiça, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, doutor Antônio Fernando, ambos procuradores-gerais da República, professor José Geraldo Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasil de 2008 a 2012. e meu colega na Universidade de Brasília, senador doutor Eduardo Ferrão. Cumprimentar o presidente José Sarney e, na sua pessoa, todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentar os familiares de José Gerardo Grossi e Luiz Sigmaringa Seixas, Adelaide, Marina, todos os filhos. Senhoras e senhores, hoje temos a oportunidade de, na Câmara dos Deputados, participar desta justíssima homenagem a dois homens que fizeram história no Brasil. No momento em que se discute no Brasil e no mundo a sobrevivência da democracia, ou pelo menos a sobrevivência da democracia liberal, como nós a conhecemos e cultivamos, é oportuno, acho, é oportuno, acho, rememorar a história desses dois homens que travaram, como já foi dito aqui, da peroração do discurso feito pelo deputado Paulo Teixeira, da sabedalíssima oração, que travaram o bom combate pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Ainda há pouco conversávamos, não faz muito, com o presidente José Sarney, e nós comentávamos que algumas dessas conquistas que nós tivemos, a conquista da democracia, ou mesmo a conquista da estabilidade econômico-financeira, parece que para as novas gerações são dádivas irrelevantes. Não parecem que as novas gerações não parecem valorizar. Tanto é que, de quando em vez, aparecem mensagens nessas manifestações dizendo restauremos a ditadura. Esses homens, ou a história desses homens conta o que significa a ditadura. Eu não canso de dizer, exagerado, que nós, e eu estive na Universidade de Brasília de 75 a 1978. E ao fazer as anotações para falar algo aqui, eu vi as memórias de SIG. A universidade em 77 foi tomada, foi invadida, e SIG estava na banca da advocacia defendendo os estudantes. Então é preciso saber que essa democracia, a construção da democracia, que é um trabalho cotidiano, é um trabalho que exige de nós, ação contínua, isso custou muito sacrifício. Olha o depoimento de SIG. Durante os anos de 76 e 77, a UNB foi palco de mais uma grande crise. A outra crise já foi referida por Paulo Teixeira ao falar da cassação, do Grossi como professor, e depois se seguiria a sua cassação como promotor. Mas diz então SIG. Durante os anos de 76 e 77, a UNB foi palco de mais uma grande crise. Nesse processo me envolvi fortemente. Houve nesse período centenas de prisões, prisões que ocorriam no campus. Eu as vi. Ainda hoje eu ouço o grito de um colega, e era uma situação bastante dramática, nós do direito tendíamos a não fazer a greve. E por uma dessas ironias do destino, presidente Sarney, a invasão da UNB se deu com base num habeas corpus. Um habeas corpus estranho, feito por alguns colegas que diziam que estavam sendo impedidos por outros colegas de ter acesso às aulas. E quem era o coator? Coator por omissão. O reitor de então. Então se dizia, era preciso que se desse um habeas corpus para que eles pudessem transitar no campus. E esse habeas corpus foi dado, essa liminar foi dada. Depois foi caçada. Mas ela foi o pretexto para que a polícia adentrasse o campus e não mais de lá saísse. Eu me lembro então que naquele momento a polícia entrou no campus e começou a fazer as prisões dos supostos líderes. E operavam da maneira mais ou menos discreta, tanto quanto é possível ser discreta nessas situações, fazendo com que blocos de policiais se aproximassem do alvo do jovem estudante que seria preso e para conduzi-lo próximo a uma das escadas que levaria ali aos porões do minhocão. E um desses estudantes, assustado, saiu a gritar e a escapar desses blocos, desses grupos. E depois se refugiou lá na Ala Sul, na área de química ou física. ainda hoje ecoa nos meus ouvidos esse grito como se fosse um grito de uma ambulância pedindo socorro. Esse era o momento do que passava a universidade. E isso é descrito por SIGAQI. A polícia ia ao campus e efetuava prisões indiscriminadamente numa típica ação de intimidação. Conduziam os estudantes a uma delegacia qualquer, faziam uma triagem, identificavam eventuais lideranças que eram mantidas detidas. E aí é bom lembrar, a prisão, essa prisão para averiguação sob a Lei de Segurança Nacional durava pelo menos 30 dias. E liberavam os demais. Não houve violência física nessas prisões de SIGAQI, mesmo contra aqueles que eram indiciados em inquérito e permaneciam presos provisoriamente por 30 dias. Concluídos os inquéritos, não houve sequer denúncia por parte do Ministério Público. Era apenas uma medida de intimidação. Portanto, falar dessas duas pessoas é falar na luta pela restauração da democracia no Brasil e no restabelecimento dessa democracia. Zé Gerardo Grossi lembra todas as vicissitudes por que passou a Universidade de Brasília, já no seu início, com a dispensa como professor e depois vem a sofrer aquilo que se chamou a segunda cassação em 1969 é aposentado compulsoriamente com base no ato institucional número 5. passa então a enfrentar a luta na advocacia onde, como já foi destacado, ele teve enorme sucesso. Admirado por pessoas dos mais distintos espectros políticos, Grossi era realmente uma unanimidade e foi um dos maiores nomes da advocacia do país. Grossi narrava ao tratar em 2008 dos 50 anos do recebimento de sua carteira profissional que sua atuação consistira em 50 anos de lutas com vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, com momentos de euforia e desânimo, mas com a certeza inquebrantável de que a advocacia e a democracia se irmanam. São palavras dele. Concluindo que quando esta desfalece, como tantas vezes tem acontecido, são os advogados os primeiros a buscarem sua ressurreição. De fato, sua trajetória que cruza com ali importantes nomes da nossa República perpassa diferentes momentos históricos é exemplo claro de como a advocacia mostra-se essencial não apenas a realização da justiça, mas a própria garantia da nossa democracia. Eu gostaria de encerrar dizendo que hoje, ao homenagearmos a memória de José Gerardo Grossi e Sigmaringa Seixas ao Câmara dos Deputados fazer essa homenagem, nós estamos fazendo uma homenagem a dois lutadores pela democracia no Brasil na presença desta figura ímpar que contribuiu decisivamente para o restabelecimento da democracia no Brasil que é o presidente José Sarney muito obrigado. Obrigado ministro Gilmar Mendes registro a presença do doutor Eduardo Ribeiro de Oliveira ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça hoje advogado doutor Marcelo Ribeiro advogado ex-ministro do TSE da deputada federal Lídice da Mata do ex-ministro Ricardo José Ribeiro Genuíno do deputado distrital Chico Vigilante do jornalista Ricardo Amaral os senadores Paulo Rocha a senadora Zenay de Maia o senador Jax Wagner Marina de Carvalho Sigmaringa Seixas esposa do deputado Sigmaringa Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz esposa do doutor José Geraldo Grossi Cristiano Zanin Martins o ex-deputado João Paulo Cunha o ex-deputado Newton Lima Neto e o advogado e ex-precurador geral da república Aristides Junqueira Alvarinha Passo a palavra agora para o ministro de justiça de 2011 a 2016 José Eduardo Martins Cardoso excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Teixeira que preside esta sessão de honra excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes excelentíssimos senhores ex-procuradores gerais da república doutor Antônio Fernando de Souza doutor Roberto Gurgel excelentíssimo senhor advogado doutor Eduardo Ferrão excelentíssimo senhor José Geraldo Souza Júnior ex-reitor da universidade reitor da universidade de Brasília nos anos 2008 a 2012 familiares dos advogados homenageados José Gerardo Grossi e Sigmaringa Seixas senhoras e senhores aqui presentes aqui em saúde na pessoa de sua excelência o presidente José Sarney inicialmente eu gostaria de nome do grupo de advogados denominado Prerrogativas ao qual Sigmaringa Seixas era um dos membros e tão bem coordenado pelo doutor Marco Aurélio Carvalho de ler um pronunciamento que me pedem esses advogados que eu fizesse em seu nome peço bem então para que possa fazê-lo com muita honra faço uso da palavra nessa sessão solene que a Câmara dos Deputados realiza em homenagem ao senhor José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas advogados brasileiros falecidos recentemente a minha intervenção tem como objetivo expressar o pronunciamento do grupo de dados juristas e advogados do país dentre cujos patronos consta o inesquecível Luiz Carlos Sigmaringa Seixas falo portanto não apenas como ex-parlamentar da casa e amigo pessoal dos homenageados mas também como porta-voz desse coletivo do qual faço parte e que tem na figura dos homenageados alguns dos seus ícones inspiradores e seus membros indeléveis em seus quase 50 anos de atuação profissional e política Luiz Carlos Sigmaringa Seixas encarnou encarnou de maneira exemplar a síntese do exercício da advocacia com atividade política em seus sentidos mais nobres e elevados com o grosse não foi diferente combativos e corajosos abraçaram com competência singular as funções que desempenharam o primeiro dos compromissos do advogado deve ser em defesa das liberdades sem as quais o Estado de Direito caminha para asfixia e as garantias dos cidadãos perecem inapelavelmente e para que sejam asseguradas as liberdades essenciais à atuação dos advogados e ao império da lei não se pode transigir em relação à plenitude de um regime verdadeiramente democrático tais crenças jamais deixaram de conduzir a trajetória invulgar desses dois grandes brasileiros Luiz Carlos Sigmaringa Seixas iniciou a sua militância advocatícia ainda no período sombrio da ditadura militar Sigmaringa não hesitou em dedicar-se à defesa de presos políticos e de perseguidos pelo regime autoritário da época em paralelo sua voz esteve alinhada com as causas de anistia e da recuperação do respeito aos direitos humanos assim ainda jovem Sigmaringa Seixas obteve o reconhecimento precoce de um papel meritório na luta trincional de resistência ao autoritarismo e aos abusos cometidos pelo regime de 1964 sua trilha naturalmente o associou aos esforços da sociedade civil pela restauração da democracia nesse período a ordem dos advogados do Brasil constituiu sua trincheira preferencial a partir da qual desenvolveu inúmeras articulações com grupos e instituições emergentes que protagonizavam a vanguarda da recuperação institucional democrática em nosso país nessa fase Sigmaringa Seixas originou laços com os movimentos sociais alguns dos quais ainda proscritos soube conservar tais vínculos até sua morte nutrindo-se com base numa imabalável pregação em favor da correção das desigualdades e da justa distribuição de riquezas a notoriedade angariada no exercício fiel e exitoso da advocacia invariavelmente amparada no resgate dos valores da legalidade e do primado das liberdades de expressão e de manifestação política levou Sigmaringa ao parlamento foi integrante desta casa legislativa como deputado federal constituinte orientou a sua atuação com rara sensibilidade política alcançando resultados significativos na estrutura institucional garantidora do acesso à justiça pelos cidadãos brasileiros ao lograr significativos avanços em prol das defensorias públicas a partir de então a comunhão de virtudes pessoais e políticas celebrizaram a personalidade de Sigmaringa habilidoso articulador sua propensão ao diálogo que proporcionava a superação de fronteiras partidárias sem macro ou incoerência trouxe a ele notoriedade e acatamento generalizado em inúmeros e representativos segmentos em momentos difíceis sua busca pela pacificação de oponentes movido pelos predicados da lucidez do equilíbrio o converteram num personagem político singular Sigmaringa de exemplos críticas esses esses eram Sigmaringa e Grossi arautos da tolerância os combatentes da democracia de quem sentimos tanta saudade e que fazem tanta falta nesses tempos tão bicudos ficam registradas aqui as memórias vivas que Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e José Gerardo Grossi despertam em todos os juristas e advogados sintonizados com os seus admiráveis exemplos de vida são as palavras do grupo de advogados prerrogativos senhor presidente senhor presidente eu apenas gostaria de acrescentar algo pessoal por uma razão muito simples eu vivi neste plenário talvez os momentos mais tormentosos e difíceis da minha vida como parlamentar e sem ser parlamentar vivi bons momentos alegrias da boa disputa e das boas vitórias a tristeza de momentos tensos em que julguei que a democracia estava arranhada e atingida momentos em que ao vir a essa tribuna eu pensei que a minha vida seria diferente dali pra frente a minha vida profissional e pessoal estava lançada em alguns momentos em que estive nessa tribuna recordo isso senhor presidente pra dizer que talvez apesar de todos esses momentos que aqui vivi eu nunca tive uma tarefa tão difícil como essa ao ler esse texto e ao dizer essas palavras presidente Sarney por uma razão muito simples é a primeira vez que em momentos difíceis venho a esta tribuna sem que ali naquela ponta estivesse um homem que eu conheci de cabelos grisalhos que depois ficaram brancos um homem que sempre me amparava nas horas difíceis que me estimulava nos momentos de crise e me dava coragem e energia um homem que me ensinou ser tolerante com quem não pensava como eu um homem que não disputava poder poucas vezes eu vi um político que não disputasse poder doutor aquelas em que recebia honorários esse homem era Luiz Carlos Sigmaringa Seixas tornou-se o amigo tornou-se um membro da minha família não é à toa que quando tive a honra de assumir o cargo de ministro do estado da justiça citei nominalmente dois amigos que me fizeram a meu ver ocupar aquele cargo e ele era um deles por isso é difícil deputado Paulo Teixeira fazer essa homenagem pós-mortem a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e a outro grande amigo doutor Gross não raras vezes em situações de crise Sigmaringa me levava a casa de Gross com a sua ponderação com o seu conhecimento jurídico com o seu discernimento ele me ajudava a tentar entender o que muitas vezes eram incompreensíveis e me ajudava a tolerar aquilo que me parecia intolerável a democracia exige situações desse tipo por isso ambos nos fazem falta muita falta falta imensa falta irreparável falta incomum falta que me embarga a voz nesse momento porque ele é muito doída pra mim pros seus amigos pros seus familiares todos irão nós inclusive mas com Grossi e com Sigmaringa Seixas há uma diferença eles foram mas estiveram muitos que foram não estiveram eles estiveram eles estiveram como pais como maridos eles estiveram como amigos estiveram como combatentes da democracia estiveram como seres humanos de luz que nos davam energia eles foram mas estiveram e exatamente porque estiveram eles estão estão nas nossas mentes estão nas nossas vidas pra todos sempre minha sincera homenagem aos dois advogados obrigado ministro José Eduardo Martins Cardoso registro a presença do doutor José Eduardo Alquimim advogado ex-ministro do TSE doutor Pedro Leal de Lima Oliveira advogado senhor Délio Linze Silva Júnior presidente da sessão da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil agradeço a presença de vossa excelência representando aqui a Ordem dos Advogados deputado Alencar Santana deputado Charles Fernandes deputado Rogério Correia deputado José Guimarães deputado Célio Moura deputada Érica Cocay doutor José Amilcar a ex-deputada federal Maria Laura Roberto de Figueiredo Caldas ex-presidente da corte interamericana de direitos humanos deputado José Guimarães deputada Arlete Sampaio deputada distrital do Distrito Federal Pedro Rogério Moreira jornalista e escritor ex-deputado Paulo Delgado eu quero pedir para que o doutor Zanin da tribuna possa ler uma carta do ex-presidente Lula em homenagem a José Gerardo Grossi e a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas bom dia a todos cumprimento o deputado Paulo Teixeira o ministro Gilmar Mendes doutor Antônio Fernandes Souza doutor Roberto Bugel doutor Eduardo Ferrão doutor José Geraldo de Souza Júnior presidente Sarney todas as autoridades aqui presentes senhoras e senhores passo a ler a carta então do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva senhoras e senhores deputados querida Marina querida Adelaide amigos e amigas é acima de tudo justa esta homenagem aos advogados José Geraldo Grossi Luiz Carlos Sigmaringa Seixas justiça foi o que sempre buscaram ao longo da vida que também os uniu no sentimento da amizade e da solidariedade nós que tivemos o privilégio de conviver com eles sabemos o quanto se dedicaram ao exercício da profissão que amavam no ofício da advocacia doutor Grossi e o companheiro Sigi nos ensinaram que a defesa do que é direito é essencial a democracia a generosidade e a coragem andavam juntas com esses dois amigos que nos deixaram desde a juventude lutaram pela liberdade para si e para o povo brasileiro enfrentaram o abítrio a perseguição a injustiça mantendo sempre a esperança e a alegria de viver por mais difícil que fosse a realidade doutor Grossi e Sigmaringa nos deixaram num momento especialmente duro para a democracia e para o país num momento em que lutar por princípios universais como direito de defesa a garantia do contraditório e do devido processo legal significa defender o espírito democrático da constituição contra os poderosos interesses que tentam reescrevê-la nessa luta muitas vezes desigual contra as barreiras do ódio da intolerância e do poder desmedido doutor Grossi e Sigmaringa continuam presentes entre nós estarão toda vez que alguém se levantar contra a injustiça e a opressão toda vez que alguém defender a liberdade e o direito Curitiba 1º de outubro de 2019 Luiz Inácio Lula da Silva Obrigado doutor Cristiano Zanin anuncio aqui registro a presença o deputado Eli Borges senador Jacques Wagner quero então passar a palavra ao senhor José Geraldo Souza Júnior reitor da Universidade de Brasília de 2008 a 2012 enquanto isso anuncio a presença da senhora Vera Lúcia Santana Araújo advogada da frente de mulheres negras do Distrito Federal em torno Núbia Wellerson Vieira do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal o padre Hernani Pinheiro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz deputada professora Rosa Neide e o Gilberto Carvalho que foi chefe de gabinete da presidência da república passo a palavra ao doutor José Geraldo Souza Júnior senhor deputado Paulo Teixeira autor do requerimento da sessão solene que preside a sessão ministro Gilmar Mendes ministro Eduardo Cardoso doutor Roberto Gurgel doutor Antônio Fernando de Souza doutor Eduardo Ferrão cumprimento o presidente Sarney ministro Carmen Lúcia as demais autoridades os amigos os companheiros de luta de Sigmaringa Seixas e de Gross aqui nesta sessão não é só o vocábulo com a elegância da língua francesa que expressa a fidalguia a generosidade e a honradez de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas seu modo de ser e agir sempre foi a representação do cavaleirismo que o escritor inglês Percival Wayne imprimiu ao personagem título do seu romance de 1924 Bom Geste todos os que conhecemos Luiz Carlos sabemos bem desse seu jeito de ser tomando forma invariavelmente em gestos nobres porque ao contrário de muitos fariseus e doutores da lei sempre foi exaltado sem necessitar sentar-se no primeiro banco No livro Advocacia em Tempos Difíceis Ditadura Militar 1964 1985 Luiz é naturalmente um dos entrevistados e mesmo com um roteiro que apreende em detalhe a força de uma biografia pronta para o diálogo presidente Paulo Teixeira disse pés de algodão porém sem desvios altiva corajosa ele próprio contemporiza o reconhecimento que grangeou para não se deixar envaidecer quando os entrevistadores abrem a oportunidade para se autodefinir doutor Sigmaringa gostaria que o senhor ficasse à vontade para dizer as suas palavras finais a sua resposta é a sobriedade que não se esbanja em arrogância narcísica primeiramente agradecer a escolha de meu nome para esse depoimento depois deixar claro que o meu papel na luta dos advogados de presos políticos não teve a importância de tantos outros colegas por fim dizer que trabalhos desse tipo são muito importantes pois ficam como registro para a memória do país para a história do Brasil talvez no seu período mais sombrio o registro de uma luta heroica empreendida por gente corajosa e que deve servir de exemplo para as novas gerações e é também uma homenagem àqueles que na sua luta contra uma ditadura sanguinária foram presos torturados e deram suas vidas para que o Brasil retomasse o caminho da liberdade e da justiça social esse modo discreto de ser que vai do anonimato de uma solidariedade que jamais desassistiu um desvalido sem exigência de retorno um projeto que valesse o apoio para seu seguro credenciamento foi o balizador para definir aceitando ou recusando convocações para o exercício de altos cargos na administração ou no sistema de justiça para ele o exercício de cargos públicos só pode dar-se por meio de requisitos que se orientem pela função social desses mistérios jamais pelo obsequio ou pelo carreirismo note-se que nesse quesito se inclui três vezes recusada a indicação para que assumisse assento no Supremo Tribunal Federal os livros e entrevistas que registram a sua biografia trazem um rol expressivo de situações relevantes nas quais se distinguiu seu colega e irmão por filiação afetiva no acolhimento patriarcal que seu pai e nosso mestre comum na advocacia Antônio Carlos Sigmaringa Seixas estabeleceu por agnação acompanhei ou compartilhei muitos desses momentos e das tensões que eles provocavam na ordem dos advogados do Brasil no Distrito Federal na composição da primeira comissão de direitos humanos instalada depois da oitava conferência nacional da OAB em 1980 na comissão brasileira de justiça e paz da CNBB e na fundação da comissão de justiça e paz da arquidiocese de Brasília para a continuidade da luta por dignidade contra a tortura a violação sistemática de direitos humanos mas também para inserir na agenda dos direitos fundamentais os direitos sociais econômicos e culturais e o reconhecimento político do protesto e da reivindicação de movimentos sociais até então criminalizados pela aplicação da legislação de exceção em forma de lei de segurança nacional no SEBRAD Centro Brasil Democrático em Brasília na mobilização pela autonomia e a representação política do Distrito Federal em conjunto com as mobilizações por eleições diretas do país por anistia e por uma constituinte que permitisse a mediação política para o regime civil de enunciado democrático valores que depois ressignificaria na própria experiência constituinte em seu trabalho de relatoria do capítulo do Distrito Federal e da institucionalização de um Ministério Público menos representação da coroa e corporativa e mais defensor do povo e da cidadania na costura desse grande tecido para a confecção do figurino de um novo país o nosso Luiz alinhava o fio consistente de um cotidiano feito de dias noites e madrugadas de escaramuças de enfrentamentos num movimento contínuo de outurno sem esmorecimento para resistir e avançar num campo minado muitas vezes cruento sempre em disputa entre a exceção e a luta por democracia ora o mandado de segurança para assegurar o voto da representação estudantil no Conselho Universitário da UNB e começar a erodir a intervenção militar na universidade ora a carga nos processos do STM para poder copiá-los e formar a matéria empírica para o projeto Brasil Tortura Nunca Mais a custa de logo o tribunal contra as prerrogativas da advocacia interditar a retirada de autos do cartório acessíveis apenas a consulta em balcão ou vamos encontrá-lo em meio a poeira da remoção forçada de 100 tetos na ocupação da quadra 110 Norte em Brasília na linha de proteção às violações que seguem tais operações e a seguir na mobilização em busca de alternativas para assegurar a moradia digna no espírito da constituição que ajudou a elaborar e da declaração do Habitat que inscreveu a moradia no rol dos direitos humanos cogentes e assim contribuindo para as gestões que permitiram a esses cidadãos se instalarem contra as políticas de repatriação onde hoje se encontram no Distrito Federal formando a comunidade da Vila Nova Esperança aqui reproduzindo as mesmas atribuições de defesa de direitos tal como entre o momento fez com colegas da UABDF para garantir os títulos históricos reivindicados pelo protagonismo da Associação Incansáveis Moradores de Ceilândia os exemplos podem se desdobrar indefinidamente nessa remissão de testemunho já não é o caso dado o protocolo da cerimônia de homenagem e as manifestações dos ilustres oradores inscritos para essas homenagens aqui me incumbe assinalar que a mais importante homenagem que se pode tributar a Luiz Carlos Firmaringa Seixas é a que expresse o seu legado de homem público de amigo leal de companheiro afetivo de filho irmão pai avô presentes aqui sua esposa Marina seus filhos Guilherme Luisa sua irmã Maria Lúcia seu irmão José Carlos seus sobrinhos um legado que projeta para tempos presentes mais uma vez tempos sombrios mas que traz um alento de que enquanto existir compromisso de luta como Luiz travou são tempos contados que mais uma vez serão vencidos é nesse ponto que seu legado contribui para desvelar o que se proclama sob o manto de desbureaucratização eficiência combate à corrupção estatal mas que alavanca o investido armada no país sob a forma de uma desconstitucionalização e de uma desdemocratização da sociedade um atentado a própria democracia ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos Luiz Carlos Sigmaringa continua presente entre nós ele e advogados como José Gerardo Grossi tantas vezes juntos na mesma trincheira na expressão do gesto nobre e da disponibilidade solidária para confrontar o arbítrio eles nos inspiram para a tarefa que a conjuntura propõe para aqueles que se comprometem com a causa democrática que a invenção democrática como ensinou José Paulo Sepúlveda pertence outra de nossas referências felizmente ainda na linha de frente da luta democrática porque nos ensinou que a democracia é obra inconclusa sempre inacabada e que requer a disposição solidária de protagonismos como desses dois advogados que muitas vezes como aqui foi mencionado pelo ministro Gilmar na UNB retirou dos cárceres da repressão política o protagonismo de estudantes que agora aqui na tribuna da câmara exercitam esse aprendizado deputada Érica deputada Arlete assim como aconteceu nesse aprendizado que o cárcere educa para a política e que teve e tem aprendizes importantes que saem do xadrez para a projeção na luta pela cidadania e pela democracia Mandela Luiz Inácio Lula da Silva Lula livre acho que Guilherme ele diria isso aqui né contra esses estados de coisas que nos inspira a atuação de Luiz Carlos Sigmina em Gaxeixas lembro que ele me disse em 2007 em entrevista que fiz com ele uma longa entrevista e que está publicada no periódico que organizávamos na UNB Observatório da Constituição e da Democracia na qual nessa entrevista percorrendo os caminhos de uma atuação em defesa dos direitos humanos das liberdades públicas e dos perseguidos políticos estudantes sindicalistas professores ativistas durante os anos da ditadura instalada no Brasil com o golpe civil militar de 1964 ele próprio estabelece a consigna de seu agir político e profissional são suas palavras com as quais encerro esse depoimento a prática da advocacia para só se realiza quando posição de confronto direto entre a civilidade e o arbítrio muito obrigado obrigado doutor José Geraldo Souza Júnior que foi reitor da UNB eu quero ler aqui uma mensagem para a família do SIG assinada pelo senador José Serra infelizmente não pude comparecer a esta homenagem àquele que foi meu grande amigo Luiz Carlos Sigmaringa Seixas tínhamos uma relação fraterna como poucas que já tive na vida SIG era meu amigo de todas as horas nem ele nem eu éramos bem humorados mas nossa amizade era a perda que sofri com sua partida foi é e continuará sendo infinita José Serra registro aqui a presença dos deputados Paes Landim José Augusto Pinheiro doutor Mauro Noleto deputado distrital Cláudio Marçal presidente da Noreg Policarpo foi deputado nesta casa Pedro Carriello defensor público de estado Rio de Janeiro Antônio Sabino da central de movimentos populares registro também a presença dos filhos Murilo Grossi Tiago Grossi Daniel Luca e Vinícius netos e Carla sobrinha da família do doutor José Geral Grossi e José Oscar Pelúcio e Eva Pelúcio amigos da vida toda bom quando nós planejamos juntos esta sessão dona Maria Delayde dona Marina nós tínhamos pensado o número de mulheres na mesa que não puderam vir mas então vou dar preferencialmente a palavra as mulheres agora para o seu discurso passo a palavra a senadora Zenay de Maia pelo Rio Grande do Norte para fazer uso da palavra registro a presença também da senhora Maria Lúcia e do senhor José Carlos irmãos irmã e irmão do SIG Maringa bom dia a todos e a todas aqui presentes eu quero cumprimentar aqui e parabenizar o deputado federal Paulo Teixeira por essa linda homenagem a dois homens grandes homens advogados que eu não tive o prazer nem a honra de conviver com os dois mas tudo que foi falado aqui por todos que me antecederam foram homens de fé quero cumprimentar aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes a nossa ministra Carmen Lúcia o ex-presidente da república Sarney e em nome de todos de vida ao tempo que estejam todos cumprimentados ouvindo tudo aqui que foi dito como eu falei dois homens de fé homens que lutavam fé eles insistiam persistiam e nunca desistiam de lutar direitos humanos democracia e o fortalecimento das instituições as instituições brasileiras que é quem faz a democracia digo que fica emocionada e no momento que a gente vive de intolerância eles pregavam a tolerância a negociação estou falando tudo que ouvi aqui de vocês que me antecediram então parabenizar e dizer o seguinte em nome da família de José Gerardo Gross eu quero através de Murilo Gross cumprimentar toda a família aqui e do de Luiz Carlos Sigmaringa Freitas cumprimentar em nome de Maria Lúcia Sigmaringa Freitas que trabalha comigo é uma honra tê-la quer dizer não conhecia a história quer dizer conhecia a história mas é como eu disse não tive a vivência eles são exemplos de seres humanos que acreditavam que mesmo com os altos e os baixos deviam levantar a cabeça e continuar defendendo a educação a ciência a tecnologia a liberdade desse país ou seja eles defendiam a soberania nacional na hora que defendiam isso tudo e sinto orgulho de estar aqui numa 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 homenagem grande como essa e dizer o seguinte eu me sinto como todos que fizeram parte da vida desses dois grandes advogados e homens também quero ser amiga da família deles e daqueles que defendem exatamente o que José Gross e Sigmaringa Freitas defenderam a liberdade a democracia os direitos humanos é isso que a gente está precisando fé e muito amor ao próximo muito obrigado Obrigado senadora Zenaide Maia e achei muito significativa a presença de três ex-procuradores gerais doutor Aristide Junqueira doutor Antônio Fernando de Souza doutor Roberto Bugel nessa nossa sessão eu passo a palavra ao deputado José Guimarães senhor presidente Paulo Teixeira autor do requerimento desta homenagem convidados ministro Gilmar Mendes dois ex-procuradores presentes aqui na mesa doutor Eduardo Ferrão enfim ex-presidente José Sarney familiares dos dois homenageados deputado Paulo Teixeira para além das minhas palavras dirigidas aos familiares do ex-deputado Sigmarinha Seixas o faço também a pedido do ex-deputado José Genuino convidado para vir esta sessão não pôde e pediu na condição de sou irmão dele o parlamento sabe disso para que eu proferisse essas poucas palavras em homenagem a Eduardo Cardoso a esses dois homens que fizeram a história do Brasil Sigmarinha é um homem que marcou não só a vida desse parlamento como marcou a luta pela democracia pelos direitos e pelas liberdades no pouco tempo que nós o conhecemos eu cheguei aqui nesta casa em 2007 na primeira eleição para deputado federal até os seus assessores foram para o meu gabinete que eu era bem novato a Vanusa e o Jaelso os familiares do Sigmarinha sabem e construímos a partir daquele momento uma relação que já havia com o ex-deputado José Genuino e eu como parlamentar cearense presidente Sarney e devo dizer aos convidados a este plenário neste momento uma das mais sólidas e sadias amizade que eu construí aqui no parlamento e na relação com o Sigmarinha quando eu recebi eu estava no Cariri do Ceará o Genuino me liga dizendo da morte do Sigmarinha eu fiquei confesso que até me tremendo porque eu sei o quanto o Sigmarinha representou na luta pelos direitos pela democracia e pelas liberdades homem calmo mas de uma firmeza extraordinária homem sábio que também com o Antônio Grosso construíram um legado que é respeitado por todos talvez essa sessão aqui demonstre bem isso a representatividade dela e pelo que os convidados expressaram em seu discurso o Brasil chora a perda desses dois homens que foram intransigentemente defensores da democracia dos direitos e de tudo aquilo que ainda hoje todos nós lutamos e a melhor forma deputado Paulo Teixeira de homenageá-los especialmente a Marina e a Adelaide as esposas que estão ali é exatamente nos referenciarmos em tudo aquilo que eles fizeram pelo Brasil eles estão presentes nas lembranças mas sobretudo nas causas que eles sempre defenderam a luta pela democracia a luta pela democracia não é de um partido A ou partido B é de todos não tem futuro uma nação que não se preze que não seguir pela permanente luta como foi a do Sigmarinha nesse período todo para a conformação do Estado Democrático de Direito esse para mim é o legado dele e é por isso que nós prestamos essa homenagem a estas duas figuras públicas vocacionadas para a democracia pública eu lembro e eu termino Paulo Teixeira aqui uma vez eu liderava o governo da ex-presidenta Dilma e eu fui lá no Sigmarinha e ele eu dizia para ele o ministro o deputado por que que vossa excelência nunca quis ser exercer algum cargo na alta culpa na alta magistratura brasileira ele dizia não quero meu lugar é como advogado meu lugar é aqui e assim ele construiu esse conjunto de relações e de admiração que temos por ele amigos advogados e pode ter certeza viu Marina Guilherme seus filhos e o Guilherme a Marina o Guilherme a a Luisa eu guardo pelo Sigmarinho um respeito muito grande fico até emocionado e devo dizer peço permissão a vocês uma vez eu tive um processo aqui e eu não tinha como pagar o advogado eu fui lá Eduardo falar com ele e ele me indicou um amigo e disse olha esse amigo vai fazer o básico contigo e era assim homem solidário que aliás está aqui que é o doutor Marcelo Leal ele foi ser meu advogado que o Sigmarinho pediu então era um homem extraordinário eu nunca vi um ser humano tão universal como o doutor Sigmarinho VI ele estará presente sempre entre todos nós parabéns pela brilhante sessão deputado Paulo Teixeira obrigado deputado José Guimarães eu passo a palavra para o Caio Leonardo que é conselheiro da OAB do Distrito Federal pode fazê-lo aí no microfone de aparte mesmo ou a Lia dá para subir então no microfone e ao final eu vou convidar os filhos a esposa doutor Glossi doutor Sigmarinho para homenagem aqui Caio Leonardo ele vai ler uma carta do Cacai Antônio Carlo Castro Machado que está num júri hoje e não pôde se fazer presente senhor presidente Paulo Teixeira senhor ministro José Eduardo Cardoso magnífico reitor senhor procurador geral presidente Sarney senhoras e senhoras deputadas senadores eu agradeço ao presidente a honraria de me ceder a voz para que a minha voz seja cedida ao ao grande advogado Cacai eu juro que não vou voar daqui não tenho esse plano tenho muita honra em me dirigir a esse campo sagrado trabalho com processo legislativo há 20 anos primeira vez que eu me dirijo a esse plenário justamente porque eu respeito demais e aqui não ponho pés nem rodas sem o devido convite por uma questão de integridade e vamos ao Cacai e vamos voltar ao respeito a esses dois homenageados que resumem ou na verdade expandem aquilo de que nós precisamos tanto hoje que é recuperar a noção de gravitas de grandeza na vida pública diz o Cacai eu sempre tive além de uma amizade doce e sincera um enorme carinho e admiração pelo nosso querido Grossi figura ímpar de inteligência rara e enorme conhecimento jurídico e das pessoas faz uma falta danada nos tribunais e na vida e ainda tem o nosso sigmaringa o meu sigmaringa meu irmão meu amigo meu companheiro de vida e de sonhos eu o amava como amo a minha família e o escutava o ouvia o observava e aprendia e ria com ele das pessoas e da vida dividíamos sonhos conquistas frustrações mas principalmente sabíamos que podíamos contar um com o outro na vida e nos embates jurídicos e políticos eu o admirava profundamente eu o amava imensamente e a falta dele dói em mim de maneira pungente quis o destino que na hora da homenagem a eles na câmara eu vou estar fazendo um debate no júri farei silenciosamente uma homenagem aos meus dois queridos amigos me lembro do meu poeta Manuel de Barros tem mais presença em mim o que me mais faz falta obrigado senhores obrigado Caio nós agora partimos para as duas últimas dois últimos discursos deputada Erika Kukai eu começo agradecendo ao deputado Paulo Teixeira a oportunidade que nos dá de tecer nesse plenário de certa forma o contrário do que nós estamos vivenciando no Brasil tem um poeta que diz que toda a realidade é grávida do seu contrário nós estamos aqui vendo útero grávido do contrário de uma democracia que está no pelourinho de uma de um embate que se trava entre a civilidade e a barbárie onde o arbítrio encontra seus artifícios e vai se introduzindo e tentando obstruir os poros de uma democracia inacabada e sempre em construção e quando a gente fala de Zé Gerardo Grossi e quando a gente fala de Sigmaringa Cheixas nós estamos falando da democracia da opção que fizeram nas suas vidas de dedicá-las a construção dos direitos a construção da liberdade a construção da democracia até porque a democracia não é solitária ela se fortalece e se alimenta dos direitos os direitos carregam a democracia para todas as dobras desse país os direitos transformam a democracia em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade ah mas também são é a democracia que é o sólido fértil e único para que os direitos possam existir portanto aqui no dia de hoje ao lembrarmos de Zé Gerardo Grossi e ao lembasmo de Sigmaringa nós estamos fazendo uma ode à democracia uma ode aos direitos uma ode à liberdade são profissionais que se utilizaram da sua formação profissional como defensores dos seres humanos até porque a nossa humanidade ela só se reconhece na liberdade até porque a nossa humanidade só se reconhece no outro na alteridade e o arbítrio que aos pedaços nós vivenciamos no dia de hoje ele nega o outro quando o outro não é o seu próprio espelho nesse período de ódio onde voltamos a ter presos políticos como Luiz Inácio Lula da Silva no nosso país nós precisamos estar aqui vivenciando o que foi a vida de Sigmaringa Seixas o que foi a vida de Zé Gerardo Grossi em defesa dos direitos da democracia e da liberdade a Sigmaringa faz parte das nossas vidas não teve nenhuma grande luta em defesa da civilidade em defesa dos direitos e da liberdade que não tivesse contado com a presença e a participação ativa de Sigmaringa e de Zé Gerardo Grossi lembro de Sigmaringa quando na Universidade de Brasília nós ousávamos dizer que o arbítrio não pode existir iniciar o desenvolvimento da ciência da cultura e da arte e na Universidade de Brasília nós enfrentávamos este arbítrio e ali adentrou aquela universidade ocupada pela polícia Sigmaringa Seixas e o seu pai e ali o seu pai numa demonstração de coragem essa coragem que a gente exige dos homens e mulheres que optam por construir uma sociedade justa igualitária e ali o seu pai enfrentou com muita altivez e enfrentou o arbítrio e as forças policiais que ali estavam e ali estavam Sigmaringa Seixas o jovem advogado o jovem advogado que abriu o seu escritório para que nós em todos os momentos de angústia pudéssemos estalar e em todos os momentos de angústia quando víamos que a democracia corria risco que os nossos corpos corriam riscos que as nossas vidas corriam riscos nós adentrávamos aquele escritório o escritório de Sigmaringa junto com seu pai e ali nós tínhamos a tranquilidade de quem sabe que as injustiças a elas passam as injustiças elas são transitórias e ali nós tínhamos o pulso firme de Sigmaringa quantos de nós ele não retirou da cadeia quantos de nós ele não defendeu para que pudéssemos ter o direito a nossa própria voz ao nosso pensar ao nosso sentir e ao nosso querer quantos de nós aqui temos a deputada Arlete Sampaio que é desta época na universidade que sabe que nós ali colocávamos em risco as nossas vidas para poder defender a democracia e tínhamos o baluarte o porto seguro de Sigmaringa Seixas Sigmaringa Seixas que com toda a nossa angústia bem como José Gerardo Gross nos acalmava e a partir daí ia puxando os fios do direito massacrados pisoteados pelas botas e baionetas ia construindo as nossas defesas quando nós fomos expulsos de forma arbitrária da universidade de Brasília nós tivemos um advogado dois advogados Sigmaringa Seixas e Heitor Furtado que fizeram ação judicial para que nós pudéssemos ter o direito de voltar a universidade de Brasília porque naquele momento o reitor da universidade não obstante a amnistia já está em curso no Brasil capitão de mar e guerra José Carlos Azevedo dizia que nós não voltaríamos a universidade nós voltamos a universidade voltamos porque tinham dois advogados e particularmente um advogado que nos acompanhou todo o tempo que disse nós vamos fazer com que vocês possam retornar a UNB e possam concluir os seus cursos por isso a gente se enche de emoção quando fala de Zé Gerardo Grossi e quando fala de Sigmaringa Seixas a gente se enche de emoção nisso que Paulo Teixeira dizia e falando de Guimarães Rosa de que a gente eles nos ensinam a trilhar o caminho da alegria e vão embora quando a gente consegue fazer a alegria a felicidade sozinhos e quando a gente sente que não temos condições de buscar essa alegria sozinhos a gente lembra mais uma vez de Guimarães Rosa quando diz que tem gente que não vai embora se torna encantado vira encantado e Sigmaringa Seixas Zé Gerardo Grossi são encantados encantados que nos lembram que nós não podemos desistir nunca da construção de uma sociedade onde todas e todos nós possamos viver plenamente a nossa humanidade e nos lembram os dois também Drummond de Andrade quando diz ai mas essa saudade bate muita saudade bate muita saudade quando o arbítrio se estabelece quando o arbítrio busca para encher as frestas de uma sociedade que não fez o luto nem da ditadura nem do colonialismo nem tampouco da escravidão a gente sente uma saudade muito aguda mas diz Drummond que saudade não é sinônimo de ausência é presença é presença por isso Sigmaringa e Zé Gerardo Grossi fazem parte de toda a trajetória deste país aqui já foi e ai que ainda vai se estabelecer em defesa de uma sociedade onde o riso seja a norma ou como diz Tiago de Mello onde a gente possa pôr uma lapela na lapela uma flor gigante é isso porque de todas as lembranças que nós temos de Sigmaringa nós vamos sempre sempre fazer com que nós tenhamos vivas as mensagens e as expressões de muita afetividade muita afetividade é uma postura profissional afetiva afetiva tanto no parlamento quanto na sua existência enquanto deputado por isso eu concluo apenas dizendo se enganam aqueles que pensam que eles se foram eles estão aqui eles estão neste útero grávido do contrário do arbítrio e da barbárie que busca se instalar neste país eles estão aqui por isso digo Zé Gerardo Gross presente Luiz Carlos Sigmaringa presente 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 e Lula livre Obrigado pelas palavras deputado Érica Cocaio e passo para o último orador deputado Paes Landim Registro a presença também do senador Jean Paul Prats Com a palavra do senador deputado Paes Landim Apesar do amigo Paulo Teixeira Ministro Gilmar Mendes meu caro Roberto Brugel ex-procurador-geral da república empresário direto amigo doutor Antônio Fernando de Souza ex-procurador-geral da república senhor Eduardo Ferrão senhor José Geraldo Souza Júnior meus colegas minhas senhoras e meus senhores Gilmar Mendes foi uma figura singular que eu conhecia que ele é constituinte ele era do PMDB e conformado com as posições do partido determinadas votações na constituinte ele então deixou o partido era um homem era um gênero por natureza certa feita que em 2004 o discurso que o reportava ele dizia que seu pai parecia o italiano sua irmã era uma guerrida linda estudantil da Universidade de Brasília ele era aquele homem calmo e pacífico e era esse homem que todas as correntes partidárias aqui nesta casa respeitava e admirava na outra conversa eventualmente eu com o ex-ministro senador do Ternambuco tivemos com o presidente Lula na presença do doutor Rui Falcão estava lá o Sigmarinha e eu brinquei com o ex-presidente senhor ex-presidente o Sigmarinha deve ter sido senhor ministro ou da justiça do Supremo e o presidente respondeu ele não queria ser então essa figura singular que mereceu respeito toda esta casa pela sua educação pela sua gentileza e pelo respeito que ele tinha as posições contrárias já já era do Glócio eu conhecia eventualmente a Universidade de Brasília em 1963 recém-chegado no Rio de Janeiro onde eu vim de diplomado e fui conhecer o sistema novo que a Universidade de Brasília introduziu no país o sistema de crédito e fui assistir por acaso uma aula e lá a direita tributária era a general do Gross e estava ministrando essa aula fizemos uma boa amizade depois do nosso primeiro eleitoral uma figura também firme nas suas posições mas educado sereno equilibrado e recorde-me que no final de 63 ele assessor do Supremo de Estado Federal do ministro Hermes Lima que tinha sido meu diretor na Universidade do Rio de Janeiro e então pedi a Gerardo fui lá no gabinete que eu queria cumprimentar o ex-diretor o ex-professor Hermes Lima que é a grande figura esse grande baiano que ilustrou a cultura e o direito brasileiro e tive essa oportunidade de cumprimentar Hermes Lima em companhia de Raimundo Deirado um ex-colega de faculdade que tinha sido também no seu tempo presidente na década de 60 da União Nacional de Estudantes então quero aqui parabenizar Paulo Teixeira esse aguerrido deputado que eu respeito embora eventualmente por suas divergências é um estudioso do direito seu pai foi um estudioso do direito constitucional lá na Universidade de São Paulo por essa iniciativa porque realmente está homenageando duas grandes figuras que marcaram o parlamento e a vida do direito em Brasília muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Paes Landim registro a presença do José Alves ex-presidente dos sindicatos bancários do Instituto Federal Marco Aurélio Carvalho agradeço a presença também que foi um dos inspiradores dessa sessão e registro a presença do deputado Daniel Almeida líder do PCdoB nesta casa eu para finalizar gostaria de prestar uma homenagem as seguintes pessoas e pedir uma salva de palmas a essas pessoas que continuam essa trajetória peço uma salva de palmas a dona Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz aos filhos Vitor José Arthur Murilo Tiago Valeriana Maria e Antônio Miguel filhos de José Gerardo Gross quero também pedir uma salva de palmas a dona Marina Lúcia de Carvalho Iuva de Sigmaringa aos filhos Guilherme Carvalho Sigmaringa Seixas que está aqui e Luísa de Carvalho Sigmaringa Seixas peço também uma salva de palmas para Maria Lúcia irmã do SIG e José Carlos ambos irmãos do SIG Marinho registro a presença entre nós o deputado Henrique Fontana também que foi colega de parlamento do SIG Marinho agradeço agradeço enormemente as presenças do ministro Gilmar Mendes que esteve conosco José Eduardo Martins Cardoso Antônio Fernandes de Sousa Roberto Gurgel Aristides Junqueira José Geraldo Sousa Júnior Eduardo Ferrão e também do presidente Sarney que participou de toda a sessão agradecemos a sua presença agradeço a presença de todas e todos nesse emocionante dia e damos por encerrada a presente sessão viva José Gerardo Grossi viva Luiz Carlos Sigmaringa Seixas muito obrigado Olá Sousa Júnior